Esse quarteto vai render muito para a gente ainda, Lúcio. Por detrás desta história, há uma realidade assustadora. Mas até a estreia da novela, ninguém falava disso. O Willis vai ver em Portugal? E a Ilispa. Em 26 anos, quanto é que o senhor recebeu? Percebi nada. Minha roupa. Factos impressionantes contados por quem os viveu. Ei! Polícia! Filmado em Portugal, no Brasil e na Roméia. Tráfico de Pessoas. Os Novos Escravos. Segunda-feira, no Jornal da Noite.